Música Plantão Geminas TV Online Oferecimento Unifeg Você que passou no vestibular, faz sua matrícula Música Enfim, as mulheres guaxupianas terão um pouco mais de tranquilidade devido a prisão do rapaz que aterrorizava garotas de todas as idades com fotos e palavras obscenas pelas redes sociais O suspeito de cometer estes atos tem 19 anos e usava vários perfis falsos todos criados por ele para cometer os assédios A mãe de uma garota de 11 anos que foi assediada pelo perfil Gabriela Santos o último perfil falso usado pelo suspeito se diz inconformada com a atitude do autor e ainda conta que ambas estão aterrorizadas até agora com tudo que se passou na última noite Sinto muito chocada, revoltada Eu estou sem dormir desde ontem Estou sem comer Porque eu não conformo um psicopata ficar fazendo o que ele fez com uma menina de 11 anos É uma criança Ele fica mostrando foto pornô dele e falando o que ele faz Outra vítima que também não quis se identificar nos conta que após a solicitação de amizade no primeiro perfil falso Gabriela Franciosi E constatarem que se trata de assédio devido as palavras e fotos obscenas enviadas pelo fake ela e sua irmã sofreram várias ameaças na tentativa de intimidar para que as vítimas não fossem até a polícia e registrassem uma denúncia Ele mandou um convite para mim de solicitação de amizade e eu não aceitei e no dia seguinte ele começou a mandar mensagens pedindo para mim adicionar ele que ele queria ver foto minha dizendo que me conhecia que me via na academia sempre e como eu não sabia quem que era eu fui fazendo perguntas a ele perguntando onde ele morava onde ele trabalhava e aí ele mandava foto perguntando mandava foto pelado com o órgão genital dele ereto e falava se eu não queria encontrar ele que tipo de roupa que eu estava usando naquela hora e me ameaçando que se eu dissesse isso com alguém que era para me ficar quieto porque se eu dissesse eu ia ver com ele na noite de ontem enquanto o fake assediava a garota de 11 anos a irmã da vítima acionou a polícia militar que compareceu na residência e acompanhou o diálogo com o maníaco e durante a conversa o rapaz ligou a webcam e por um segundo mostrou o seu rosto fato que facilitou a identificação do suspeito e na tarde de hoje Cássio Reis Carias foi preso pela polícia civil em sua casa que fica na rua Olímpio Rola no bairro Vila Coragem todas as características do rapaz e do cômodo onde fica instalado o seu computador foram comparadas com a foto tirada na webcam e tudo leva a crer que o jovem seja realmente o suposto assediador ele foi conduzido até a delegacia regional tendo a frente do caso a delegada Sara Santos ele adicionou minha namorada e a partir de nós começou a tecer fazer ele a falar dar dados, por exemplo a primeira letra do nome e se ela conhecia alguém da escola nisso ele mandava as fotos pornográficas e foi batendo com as fotos do perfil original tendo isso foi levantado foi feito o levantamento de dados foi passado para o doutor Sérgio o doutor Sérgio passaram para o investigador para a gente ir lá cumprir o mandado de busca e apreensão tendo logado êxito em achar o autor o mesmo já estava sendo procurado por mais de 20 vítimas em Guaranésia Guaxupé e tinha muitas pessoas atrás do mesmo estava causando muito terror e isso eu me senti como policial a obrigação de tentar ir atrás tendo sucesso na nação tendo em vista a gente foi lá na casa da criança de 11 anos a gente tampou a webcam da mocinha com fita para não deixar nós aparecer e o mesmo se diz deu as caras foi assim que a gente confirmou que realmente era tendo em vista o seguinte ele utiliza o mesmo jeito de escrever o fone branco de ouvido que é uma coisa que muita gente não utiliza fone branco a cueca de cor azul que foi encontrada junto na casa e neste momento depois de todos os trabalhos realizados pelas polícias civil e militar o poder judiciário acaba de negar a prisão preventiva de Cássio e o coloca novamente nas ruas junto à sociedade ótimo achei ótimo foi um trabalho eficiente a polícia deu toda assistência estão todos de parabéns a civil e a militar que eles me atenderam a hora que eu precisei de madrugada das meia noite de ontem até hoje às 5 horas da tarde ele estava junto até pegar esse psicopata minha filha tem 11 anos a polícia trabalhou muito bem e eles não conseguiam pôr ele na cadeia fiquei muito revoltada mesmo e não é só eu não tem mãe também tem muitos pais que estão todos revoltados com a decisão do juiz e os policiais estão todos de parabéns para mim foram ótimos e eu não tenho que reclamar que eles deram toda assistência para minha filha plantão geminas tv online oferecimento unifeg você que passou no vestibular faz sua matrícula